Olá, boa tarde, esta terceira edição do dia do CNN Mercado. Segunda-feira de frio e chuva aqui em São Paulo e esse clima ruim se reflete nos negócios. Um dia, xoxo, especialmente porque hoje é feriado do Memorial Day nos Estados Unidos. Isso reduz o volume de negócios aqui no Brasil. Nas cotações, dólar pertinho da estabilidade, R$ 5,16. E o Ibovespa também opera sem força, também praticamente estável, tudo meio que no zero a zero. Entre as ações, Petrobras sobe perto de 1% em linha com o preço do petróleo no mercado internacional, que também sobe quase 1%. Sobre Petrobras, aliás, hoje à noite, Magda Chambriá, nova presidente da estatal, concede a primeira entrevista coletiva no cargo. A conversa com a imprensa está marcada para as 18 horas no horário de Brasília e você vai ter todos os detalhes na programação da CNN e também no nosso site, cnnbrasil.com.br. E quem tem ações do Magazine Luiza Magalu já viu uma mudança hoje na carteira. O papel sofreu o chamado grupamento. A partir de agora, quem tinha 10 ações da varejista passa a ter apenas uma. Essa é a proporção de 10 por 1. Essa operação de juntar as ações é incentivada pela B3 quando uma ação tem um valor monetário nominal baixo, o que pode gerar distorções nas variações desses ativos. A ação estava valendo pouco mais de R$ 1 até a sexta-feira. Agora, como elas foram juntadas, passam a custar mais de R$ 12. Nesse processo, porém, a ação sofre mais uma vez. Está caindo quase 4% neste momento a R$ 12,70. E o presidente Luiz Enasso Lula da Silva pode mudar o desfecho de um negócio que envolve uma empresa privada em recuperação judicial, brasileiros e australianos. O tema está em destaque no site da CNN Brasil. Uma reportagem de Gabriela Prado, da CNN em Brasília, revela que Lula gostaria de manter a fabricante de equipamentos de defesa, a Vibras, sob controle nacional. Essa empresa, que é 100% privada, tem dívidas superiores a R$ 600 milhões e está em recuperação judicial. E há conversas entre o atual controlador para a transferência do controle da companhia para um grupo australiano, o DefendTax. O BNDES, que é credor da empresa, acionou a justiça para que sejam prestados esclarecimentos que ainda não foram detalhados. E a China está montando um mega fundo com R$ 47,5 bilhões. Isso dá quase R$ 250 bilhões para investir em tecnologia, especialmente semicondutores. A informação foi publicada pela mídia estatal chinesa. Seis dos maiores bancos estatais da China são investidores desse fundo. Essa iniciativa acontece em um momento em que há forte disputa comercial e geopolítica entre Pequim e Washington. O fundo faz parte do plano do governo Xi Jinping, chamado Made in China 2025, que tem como meta para o país se tornar líder global em uma série de setores como inteligência artificial, 5G e computação quântica. Às 5 para 6 da tarde, o CNN Mercado volta com o fechamento do dia. Você fica agora com o Bastidores CNN. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.